E aí, passarinheiro, dá uma olhada nesse vídeo que o amigo meu fez do Trincaferro dele. Isso aí é um filho de Grego Bocamole com boi. O que é que ele virou? O que é que ele virou? Vai, rapaz. Aí, ó. Duas notinhas. Duas notas. Aí, ó. Filho de Grego Bocamole com boi. Grego Bocamole com boi, filhote. O que é que tem a ver? Filhote, o que é que tem a ver? Não, não tem nada a ver. Aí, ó. Será que ele vai cantar Grego Bocamole com boi? Vai nada, rapaziada. Tudo enganação. Aí, ó. Um ano já ficou encartado. Um ano? Aí, ó. A nota que ele tirou aí, ó. Ah. Se liga, rapaziada. Tudo enganação. Tudo enganação. Não cai nessa, não. Se não tiver a mãe de profissional, cai, não. Como ele disse, não cai nessa, não. E é nessa hora que você vai se lembrar que você pagou dois mil, cinco mil, dez mil num filhote de Grego Bocamole com boi, achando iludido que o filhote vai vir cantando o mesmo canto do pai. E muitos, pelo menos, acordam. Outros ainda continuam dormindo e ainda vão dizer. Pelo menos ele tem sangue de Grego Bocamole com boi. Fazer o quê? Pode dar a importância. E aí